ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA A gente faz a primeira coisa que lhes vier à cabeça e a gente vai começar com o que não fazer quando um pássaro faz cocô em você Ih, rapaz, que que... Vamos ver Mano Boa, boa 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 Boa, essa foi boa, essa foi boa, gostei E como é que foi? Foi horrível, piu 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 Ah tá, entendi Entendi Chegou a ver uma mulher cagando no pomba e ficou com trauma, tá? Beleza. Boa. Passarinho? Que cheiro é esse? Só entregou a idade com essa. Tá que pariu, mano. Não. Faz do outro lado agora que eu tenho toque. Caralho. Ai, não. Ai, não, cara. Ai, não, mano. Claramente é um pássaro da espécie. Raros evidências. Se alimenta de minhoca. Pariu, mano. Pior que acerta. Que isso, mano? Caralho, o Ema tá voando agora? Propagandas improváveis para azeitona. Chegaram as novas azeitonas. Para você que é descolado e gan... É gostoso de morrer! Mano, na moral, aí, mano, os caras que improvisam, mano, tem que ter muita, mas muita inteligência mesmo para saber improvisar. Porque eu vou te contar, meu irmão, os caras conseguem dar uma reviravolta ali que, mano, é muito maneiro, cara, na moral. Vamos lá. E nessa azeitona você pode confiar. Eu sou Juca de Oliveira. Novo frasco de azeitonas com e sem caroço. É a roleta russa dos dentistas! Boi aí. Sou burro. Novas azeitonas. Direto da árvore. Para você que nunca consegue abrir o pote. Caraca, levou a árvore pra pessoa. Motivos para dar um rolê na farmácia. Caralho! Aê! Tem despirona? Tem! Da hora! Shhh! Shhh! Tudo bom, senhor? Posso te ajudar? Senhor, você não pode estar de patins aqui dentro. Ah, que droga! Minha mãe já não deixou andar de patins na rua! Agora eu não posso estar de uma farmácia? Não, mas aqui a gente não pode esse patins, que é o Roller, Lean Line, né? Ah, o Lean Line não? É a que não pode Roller. Meu Deus... É, eu queria uma Neuza. Uma Neuza? Ah, tô aqui! Oi, Neuza! Que bom te encontrar! Ótimo, obrigado amigo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau tchau! Ué A vitamina C é quanto é que dá? Você vê eu só uso a balança, né filha da puta Caraca Que merda, mano Que é assim mesmo Mano, eu confesso que eu já fiz isso também, bicho Porque hoje eu tenho aqui A balança digital, eu e minha esposa compramos aqui Ela usa mais do que eu, nem ligo pra mais Pra isso mais hoje, tá ligado? Ela fica falando, usando essa merda Toda hora de balança e tal, fala, amor, não é assim Mas enfim, isso aí é assunto pra outra coisa Mas quando eu não tinha, meu irmão Aí eu queria saber se eu ganhei peso, músculo Aquela parada de academia, né, quando eu cheguei Nas primeiras vezes eu ia na farmácia, né Aí o cara ficava assim mesmo, me olhando Aí eu ficava fazendo de conta Que eu queria ver alguma coisa Pô, um de pirona aqui, pegava, botava ali no lugar Aí uma balança, aí subia Aí subia, fazia só também Só que o cara não falou isso, né Mas enfim, eu acho que pela cara do mal Que tava me olhando, acho que ele falaria isso também Na boa Pensamentos de um pão de queijo murcho Pão de queijo murcho Claro que eu ia ficar murcho Eu sou integral Quem faz pão de queijo integral? Pecado Tá decidido, vou fazer uma plástica Que pariu Valeu, André Tamo junto aí, irmão Gente, eu tô tão murcho e borrachudo Que se eu cair no chão, Kiko Pior que pão de queijo é assim mesmo, né Quando é 8, 80 Bom trabalho lá, André Tamo junto Vai com Deus, irmão Ó, assim Eu fui feita em Minas Gerais, entendeu? Então assim, mesmo ruim, eu sou bom E as borrachudo pão de queijo Que dá bom Caralho, irmão E se o Bob Esponja fosse o chefe de pesadelo na cozinha? Uiih É, eu também não conheço Putsch E aqui é onde a gente faz os pratos Ah, parece que tá tudo sujo Boa, boa, exatamente como a gente faria O que é esse? Pensa na cozinha um filme do Fred Krueger? Não, é aquele reality em que o chefe vai analisar as merdas que os restaurantes estão fazendo Ah, entendi Não é? Não sei Mas é, ué É o Jacã, não é? É do Jacã, né? É do Jacã Ele vai ver o que tá de errado na sua cozinha Existe um programa onde a gente assiste como entretenimento uma consultoria, é isso? Exato Ele humilhando E o Elidio é mito, Jacã E ainda humilha Inclusive É verdade Mito pra gente Faz um pouquinho do Jacã pra gente aí, Elidio O que é que você preparou? Boa, boa, boa Você fecha o olho Boa Muito bom, gente Vou me inscrever aqui Cara, eu já vi esse vídeo deles aqui, mas não foi no YouTube Eu já vi em algum outro lugar, não sei se foi no... Acho que foi no TikTok, na verdade, que eu vi Eu não lembro Eu sei que não foi aqui no YouTube Mas sabendo o que eles têm aqui no YouTube Então já deixei a minha inscrição aqui Cara, muito bom Gostei, cara Gostei Curti, curti Tchau, tchau Tchau, tchau